Nerds! Teto dos fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro Analista de Esportes. Sejam todos muito bem-vindos. Estou relativamente um pouco muito revoltado. Tô putaço, na verdade. Porque, meu Deus do céu, você tem um vídeo sobre a Mac10 falando que alguns acessórios não dão um efeito esperado. Primeiro que... Vocês do YouTube são inacreditáveis, né? Eu falei lá que o Sem Coronha da Mac10 não era benéfico com os status que tem lá, que é abrir o Hipfire e diminuir o tempo que você tem desde sair da corrida até começar a atirar. E aí me vem gente no comentário e manda assim Ah Ogro, eu gosto da mobilidade que o Sem Coronha confere. Gente, pelo amor de Deus, o Sem Coronha do Cold War não mexe na sua mobilidade, velho. Pelo amor de Deus, a pessoa pegou uma coisa do outro jogo, colocou no outro... Tá. Mas não vou entrar nisso. Esse é só dodói, alguns dodói. Teve muita gente falando que não se importava com o tamanho do Hipfire porque não usa tiro livre. Não usa tiro livre. Gente, tiro livre é uma das maiores vantagens da submetralhadora. se você não vai usar tiro livre acho que você nem precisa de uma submetralhadora põe uma FAAC. Você vai puxar a mida sempre, põe uma FAAC que tá boa, o TTK dela tá bom, põe uma VAL... VAL não. VAL que falta bala no pente, enfim. A FAAC, ela tem muito mais range ela tem uma cadência, ela tem um TTK bom. A vantagem da submetralhadora e vamos falar do tiro livre em específico, né? Uma coisa bem técnica aí que outros canais não trazem. Primeiro, é você começar a atirar antes do seu adversário isso é tão forte e já foi tão mais forte em outros jogos em termos de run and gun que a Activision nerfou e existe o sprint out time, né? O tempo que você demora pra começar a atirar depois de uma corrida que na submetralhadora é muito baixo mas ainda existe por volta ali de 200ms então você corre eu tô segurando o botão assim tem um atrasinho, tá? Se não tivesse esse atraso ainda seria a coisa mais roubada no mundo isso aqui te assegura a condição de acertar 3, 4 tiros antes de você puxar a mira e dependendo da distância você não vai querer puxar a mira por que que você não vai querer puxar a mira? mesmo se você não tiver nenhuma lente quando você puxa a mira o seu zoom é de 1.37 é o zoom mínimo do jogo você pode ver aqui que a minha tela tá aproximando ó, ó, ó tem zoom quando você puxa a mira tem zoom no independente no campo de visão aí eu vou falar quem usa campo de visão que é a galera do PC e tem zoom no sob efeito o zoom mínimo é isso beleza? se você muda a sua sensibilidade aqui no avançado você pode ter um multiplicador de sensibilidade maior ou menor ao mirar tá ligado? eu uso multiplicador alto e baixo então a sua mira fica mais precisa porém supertralhador é uma arma pra você usar de perto e vocês já perceberam que quando você tá super colado no cara e você puxa a mira é um saco pra fazer o tracking é muito ruim de dar tracking no cara quando sua mira tá puxada entendeu? é muito ruim de enxergar o cara é muito ruim de seguir o cara muito de perto vocês já devem ter percebido muito isso com um rifle de assalto beleza? então não tem porque você usar a submetralhadora que é uma arma desenhada pra ser uma arma de curta distância como um rifle de assalto outra coisa isso é uma coisa que os profissionais eles exploram muito você quando mira tem uma redução na sua velocidade de movimento isso em todas as armas a submetralhadora tem um pouco mais um pouco menos de redução um pouco mais de velocidade de movimento mas ainda assim é relevante se você pula com a mira puxada o seu movimento é menor logo o seu adversário tem mais facilidade de fazer o tracking de te seguir logo ele vai acertar mais tiros e numa trocação vocês sabem é muito importante a movimentação não é a toa que os melhores jogadores tem essa esse termo né da movimentação ensabuada então se você tá com a mobilidade desimpedida e você pula tudo bem o seu tiro livre ele abre mas geralmente você vai estar colado no cara deslizar abre o tiro livre mas você vai estar colado no cara já dando as primeiras rajadas e aí sim dependendo da distância você puxa ou não a sua visada o Ninex o Tonyboy e o Snarf dentre outros galera do Sem Coleira faz muito isso aqui ó tá atirando puxa a mira tira a mira que é o que a gente chama de in eu apelidei de in and out eu não sei não sei se essa se essa técnica tem um nome né é o in and out você tá dentro e fora isso aqui faz com que você ora tenha a precisão máxima da mira puxada ora tenha a precisão normal do tiro livre que pra submetralhadora já é super preciso ora tenha movimentação máxima ora tenha movimentação reduzida por conta da puxada de mira e você tira o zoom pra poder enxergar por exemplo uma rose no escuro às vezes você puxa a mira fica estranho de enxergar e quando você tira às vezes fica um pouco mais legal né você abre você amplifica o alcance através do tiro livre você se dá a condição a possibilidade de continuar acertando seus tiros e aí teve gente que falou eu absolutamente não uso tiro livre eu uso todos os acessórios que arrebentam tiro livre e eu quero a arma com um pouquinho mais de alcance faz sentido quando você usa a Mach 10 que já é uma arma que tem um alcance muito legal tem um alcance próximo da Galil a Galil tem 26 metros base a Mach 10 tem 25 e meio base como uma arma secundária para um rifle de sniper que aí é realmente você vai você vai tá muito menos em situações de curta distância muito mais em situação de média longa às vezes é uma situação onde a sniper não vai te resolver ali a 30 metros já tá perto demais mas você puxa uma Mach 10 já estendida com cano força tarefa que aumenta em 50% do seu alcance você vai pra 30 e blá e aí você tem uma trocação decente você investe no recuo dela e você ignora completamente o tiro livre mas queridos o que aproxima e o que destaca as submetralhadoras a ponto de você simplesmente não poder jogar essa característica fora é a velocidade a capacidade de encurtar a capacidade de mobilidade de se movimentar na frente do seu alvo e a capacidade de acertar tiros né enquanto você está se movimentando enquanto você tá chegando no cara enquanto você tá abrindo um pixel né enquanto você está puxando a mira você já está dando alguns tiros essa é uma vantagem da submetralhadora é como se você estivesse usando a sub como uma shotgun como uma escopeta é muito mais usar a sub como escopeta do que usar a sub como rifle de assalto então eu quero que vocês entendam isso porque eu fiquei assustado no comentário com um tanto de gente que simplesmente se habituou a pensar que viu o adversário é puxar a mira e atirar nem sempre nem sempre nem com todas as armas você não puxa a mira de escopeta porque que você tá puxando a mira né de super perto de super curto alcance porque que você tá puxando a mira sempre de submetralhadora nem sempre porque que você tá colocando equipamentos que completamente eliminam essa característica da sua arma que é uma arma curta né eu fiquei muito perplexo com o que eu li e com talvez a falta de noção que algumas pessoas tem no uso das armas entendeu é pra mim soou como você pegar um rifle de sniper você colocar o cano mais curto que tem e você jogar com o sniper como se fosse um rifle de assalto a média super média distância entendeu você não vai dar tiro longo você tá desperdiçando grande grande parte do potencial da arma a gente sabe que essa prática com a sniper até existe quando a pessoa tá fazendo o quick scope nesse jogo inclusive no warzone no modern warfare o quick scope ele é muito ele é afetado você tem que puxar completamente a mira antes de dar um tiro mas pra mim é a mesma coisa é um jeito exótico de usar uma arma que as vezes não é pra aquele nicho deixei aí as minhas exceções espero que vocês entendam e espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like compartilhe se inscreva no canal lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro conteúdo exclusivo no instagram e no tiktok um beijo do ogro nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas Pedro Negri